Eu não fiz o ser, você não quis escutar Agora não peça, não faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, tudo mudou Você quis não saber, o que ouvi de errado E o meu erro foi ver, que está ao seu lado Faça ajudar, a meu desejo É que se é o seu nome, não me abandone Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu deixo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você quis não saber, o que ouvi de errado E o meu erro foi ver, que está ao seu lado Eu conheço seus passos, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu não vou me enganar Eu vejo seus passos, eu deixo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você quis não saber, o que ouvi de errado E o meu erro foi ver, que está ao seu lado Tchau. Tchau. Tchau.